Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu tô passando rapidinho só pra dar uma dica super especial, ó Tá chegando o dia dos namorados, tá próximo já E você quer fazer uma surpresa especial pra pessoa que você ama? Pode ser sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu marido Ou aquela pessoa que você tá afim, tá querendo fazer uma surpresa, quer fazer um agrado Entre em contato com a gente que vamos gravar uma mensagem linda, linda, linda Personalizada pra você mandar pra aquela pessoa querida, ok? Então, ó, entra em contato 99525 0595 Repetindo, hein? 99525 0595 É o telefone que você vai surpreender a pessoa amada de uma forma diferente nesse dia dos namorados Então, ó, se você gostou, liga pra gente Abraço no coração e aguardo vocês, hein? Valeu!